A verdade que não te falam quando você vai fazer curso de vigilante. Na verdade, algumas verdades que não te falam quando você vai fazer curso de vigilante. Nós vamos falar aqui neste vídeo hoje. Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada, credenciado em 13 disciplinas pela Polícia Federal, ministrando cursos de formação, extensões e reciclagem desde 2016. Também trabalhamos com cursos extracurriculares na segurança privada e eu iniciei minhas atividades na segurança privada como vigilante lá em 2012, ano que eu saí do Exército Brasileiro. Se você não está inscrito nesse canal, ainda se inscreva. Nos ajude a chegar aos mais de 100 mil inscritos. Já passamos dos... acho que já chegamos dos 91 mil. Estamos por aí, 91 mil e pouquinho. E conto com a ajuda de vocês para chegarmos aos 100 mil. A verdade é que por mais que os setores da sociedade estejam em crise, várias problemáticas nas esferas econômicas, etc. A segurança privada, por mais que ela tenha reduções, como teve novamente esse ano e foi mostrado nos estudos do Anuário de Segurança Pública de 2022, tivemos redução de postos novamente, infelizmente. É um setor que não diminui muito drasticamente como outros, porque a criminalidade não para de avançar. Sempre tem crime, sempre tem roubo, sempre tem furto, sempre tem problemas, né? Nós temos um país com mais de 40 mil homicídios ao ano, então a segurança privada também tem que continuar, porque vivemos um estado de insegurança no país. Então, isso propicia que empresas de segurança privada, tanto legais quanto clandestinas, atuem e sempre estejam aí no mercado de trabalho. Porém, isso também traz sempre novas pessoas fazendo o curso de formação de vigilantes. Então, cada vez mais, você vai ver procuras de alunos nos centros de formação de vigilantes. Então, muito raramente, a não ser que for uma escola ou um centro de formação de vigilantes muito ruim, você vai ver ele vazio. Na sua grande maioria, vão estar cheios. Cada turma de formação de vigilantes, por lei, né? É estipulado que tem que ter aí, por sala, no máximo, 45 alunos. Então, você vai ver sempre aí, todo mês aí, se formando em cada escola aí. A escola que tivesse uma turma só fechado, 45 alunos, o mínimo, né? Mas, geralmente, essas escolas colocam duas turmas de formação, fora a reciclagem. Então, você vai ver essas escolas cheias de pessoas todos os meses, todas as semanas, se formando, se formando, se formando, se formando, e vindo em busca de vaga no mercado de trabalho. Só que nessas formações, existe algumas coisas que não são faladas para esses profissionais que estão sendo se formados. Por quê? Existe uma grade curricular da Polícia Federal com as disciplinas que têm que ser ensinadas. Exemplo, relações humanas do trabalho, direitos humanos, criminalística e técnica de entrevista, primeiros socorros de combate a incêndio, armamento e tiro, defesa pessoal, educação física, vigilância indita, transação de segurança privada, criminalística e técnica de entrevista, noções de segurança privada, que é a NSP, que é diferente da matéria de vigilância. Então, existe um contexto do que é passado, sistema de segurança pública e crime organizado. Existe um contexto geral que é passado pelas atividades de segurança, pelo nosso ramo, entregado a esse vigilante. Mas, porém, todavia, entretanto, existem algumas coisas que não é falada para o vigilante. Exemplo, o vigilante, ele, diferente do policial militar, ele não tem um POP. Tem um POP, Ulisses. Procedimento operacional padrão. Você pega, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um POP. Procedimento operacional padrão. O cara, para fazer uma abordagem é assim, para algemar é assim, imobilizar é assim, para conduzir é assim, se fulano entrar em conflito é assim, se fulano entrar em disparo de arma de fogo é assim, se fulano elevando a voz é assim. Existe uma cadeia de procedimentos padronizados para o profissional de segurança pública, no caso, o quesito de prisão militar, que é chamado de POP. Certo? Então, ele já tem destinado como ele vai agir em cada situação. O vigilante, não. Não tem. Por quê? Nós trabalhamos no setor privado, então existem milhares de clientes diferentes, milhares de empresas prestadoras de serviços diferentes, milhares ou milhões de regras diferentes. Outra coisa que não é dito muitas vezes para o vigilante, o efeito colateral da ação do vigilante é totalmente diferente do profissional de segurança pública. O policial militar, quando ele se defende e ele mobiliza alguém, ou ele dá um golpe contundente em alguém, ou ele algema alguém, ou ele deixa alguém detido, ou ele conduz alguém, no nosso caso, a gente não vai conduzir ninguém, a gente vai chamar a polícia, mas quando ele toma essas medidas restritivas, mesmo que em flagrante delito, para o policial militar, é um peso, é uma medida. Ele é um agente policial representando o Estado. Para o vigilante, é outro peso, é outra medida, pois o vigilante, apesar de ser um profissional de segurança privada, ele é mais um do povo. Apesar de, na portaria 3233, falar que as atividades de segurança privada são complementares à segurança pública, vigilante, não se engane, você, perante a lei, é um cidadão civil comum que presta um serviço para uma empresa especializada. Ponto. Ponto. Tá? Não estou aqui desmerecendo a nossa atividade, estou falando como a lei enxerga. Entendam bem? Daqui a pouco começam nos comentários, ah, você falou que o vigilante é menos que o policial. Nunca falei isso. Nunca. Pelo contrário, meu pensamento é totalmente diferente. Estou falando como a lei enxerga. Somos civis, cidadãos comuns, que exercemos uma atividade que tem, por via de regra, prevenir também ações criminosas. Tá? Então, uma das coisas que não te falam são, nós não temos um procedimento operacional padrão. As suas atitudes, sejam de defesa, de disparo, de verbalização, de atendimento, quaisquer que for, os efeitos colaterais, as reações que elas vão causar na sociedade, no cliente, nos usuários daquele local, são totalmente diferentes das reações de um policial. São outras coisas que não te falam por aí. Beleza? Outra coisa que não ensinam para os vigilantes e não abordam para os vigilantes e depois eles ficam frustrados quando caem para o mercado de trabalho. Na segurança privada, assim como no comércio, existe aquela mística, infelizmente, de que o cliente sempre tem razão. Por quê? Estamos falando de economia. Estamos falando de dinheiro. Empresas de segurança privada vendem um serviço de sensação de segurança. E a ferramenta para eles venderem o serviço é você, vigilante, seja de qual setor que for, escolta, transporte de valores, patrimonial, SPP, não importa. Elas vendem um serviço. Certo? E você é a ferramenta que executa esse serviço que tem a prioridade de transmitir sensação de segurança. Só que os instrutores e as escolas esquecem de informar que o vigilante tem que estar preparado. Por quê? As empresas constantemente vão estar em uma busca incessante de agradar os seus clientes. Porque para cada empresa, para cada gestor, para cada cliente, a sensação de segurança é diferente. Uns vão querer segurança armado, outros vão querer desarmado, uns vão querer de terno, outros vão querer operacional, uns vão querer de boina, outros vão querer ser boina, uns vão querer grandão, outros vão querer baixinho, uns vão querer mulher, outros vão querer homem. E é um serviço privado. Então, o cliente escolhe. E muitos vigilantes se frustram. Porque nos treinamentos que ele fez ao longo da vida, às vezes o camaradez militar, às vezes o cara fez uma porção de treinamentos táticos, às vezes o cara está cursando uma faculdade, às vezes o cara fez vários cursos extracurriculares, ele está se especializando em segurança, e o posto de serviço que ele está, ou a empresa de serviço que ele está, tem várias falhas de segurança e procedimento. E às vezes a empresa sabe disso, mas ela faz para agradar o cliente. E isso é uma realidade muito difícil de mudar. E aí muitos vigilantes se frustram com esse tipo de coisa. Vigilante, por isso que eu sempre falo, vigilante, você tem que fazer a sua carreira. Para que você não fique refém de uma situação, de uma empresa ou de um cargo. Para que você possa escolher. Óbvio que é até beira a hipocrisia você falar em escolher, numa situação tão difícil, calamitosa, que nós estamos na economia brasileira. Mas se você é um profissional que você tem várias qualificações, você tem vários meios, até eu aprendi com o Edilão uma vez, se você tem vários lugares pingando, você faz um bico aqui, você tem um curso de monitoramento, um curso de eletrônica, você sabe instalar uma câmera, você sabe operar um drone, você desenrola no inglês, se você é bom de informática, você tem outros leques de atuação. Você tem outros leques de atuação. Inclusive que podem ser utilizados dentro da segurança privada. Trabalhar com marketing, com cursos online, produção de conteúdos. Eu há muito tempo não tenho mais só o ganho de salário. Eu ganho no YouTube, eu ganho vendendo cursos digitais, eu ganho vendendo cursos e palestras presenciais, eu ganho dando aula em escola de formação de vigilante, eu ganho fazendo extras. Então, eu tenho várias fontes de renda diferentes. Eu não fico único, exclusivamente, dependente da minha renda de profissional de segurança privada na empresa. Porque se acontecer um colapso com a empresa, ou se acontecer uma situação de crise na empresa, eu tenho outras fontes de onde tirar. O problema é que muitos profissionais se apegam só àquilo. Esquecem de expandir seu leque e de ter outras variáveis que ele possa atacar numa situação de dificuldade, ou até mesmo para expandir, crescendo a sua carreira. Então, entendam, vocês não estão... O que não é falado muitas vezes para o vigilante é que... Esse vídeo está ficando muito longo, né? É que você não está entrando para o setor de segurança pública. Você está entrando para um setor corporativo. Você está entrando para um mundo, para uma selva, para um aberto selvagem, onde as empresas vão se degladear e vão fazer de tudo para agradar os clientes, para manter os seus contratos e para pegar mais contratos, para elas poderem subsistir no mercado e continuar enriquecendo e poder continuar pagando o seu humilde salário. Caso contrário, ela quebra. É assim que funciona. Só que muitos vigilantes têm a mentalidade assim, não, estou entrando para uma empresa, a empresa é milionária e ela tem que me dar o melhor equipamento, o melhor treinamento, o melhor fardamento, o melhor tudo, me dar todas as condições, fazer o plano de segurança que eu acho que é certo e só assim vai ser bom e só assim eu vou estar feliz. Então, meu amigo, você não vai ser feliz na segurança privada. Óbvio que tem empresas que têm treinamentos melhores, têm equipamentos melhores, têm uniformes melhores, têm gestores melhores, cada empresa tem um perfil. Por isso que eu estou falando. Só que essas empresas, quanto melhor é a empresa, quanto melhor é a estrutura, equipamento, investimento, treinamento da empresa, mais exigente ela será para com o profissional que ela vai contratar. Exemplo, eu falo cargo de inspetoria. Antigamente, qualquer empresa contratava inspetor e supervisor porque o cara tinha experiência ou porque era peixe de alguém. Hoje em dia, você não consegue achar cargo de inspetoria, supervisão, sem faculdade de gestão de segurança privada. Ou seja, se você quer fazer um plano de carreira, você já tem que pensar em fazer uma faculdade de gestão de segurança privada. independente se você vai querer ser do transporte de valores, escolta armada, se você pensa no futuro subir, virar um supervisor, um coordenador de escolta, um supervisor, um coordenador, um gerente de transporte de valores, um supervisor, coordenador, gerente patrimonial, monitoramento, pense em fazer a faculdade. E outros cursos que vão te agregar a área. Só que essa realidade não falam para você. O que falam para você na escola é fazer o curso de formação, fazer os cursos de extensão, fazer um CFTzinho aí, um monitoramentozinho, seja educado e vai para cima. E não é o suficiente, não te preparam realmente para o mercado de trabalho. Quando você enxerga a realidade, a realidade é totalmente diferente. Esse vídeo aqui não é para frustrar vocês de forma alguma, esse vídeo aqui é para alertar vocês da realidade. Se você não for um profissional versátil, se você não for um profissional que tenha um planejamento, uma estratégia de carreira para você poder migrar de empresa, ou para você pleitear uma promoção, ou para você pleitear, talvez ter a sua própria empresa, abrir o leque, estudar, se especializar, se adequar, você vai ficar frustrado. É como eu vejo muitos vigilantes que estão frustrados. Por quê? Porque eles não têm um plano de carreira. Eles não têm um traçado, um desenho que fazerem. Ah, o vigilante vai viver pobre. Meu amigo, você tem que fazer sua carreira. Você escolhe, você toma suas decisões, você é o senhor da sua mente. A sua carreira vai ser trilhada em cima daquilo que você está plantando. Aquilo que você está plantando hoje, se você está plantando uma faculdade, se você está plantando trabalho, se você está plantando esforço, se você está plantando network, se você está plantando cursos, o seu futuro vai ser colher o investimento de todo esse conhecimento que você está aplicando hoje. Agora, se você faz uma escala 12 por 36, ou faz um 12 por 36 em um bico, ou até mesmo trabalha em duas, e a sua vida é só ficar de braço cruzado, fazendo o seu trabalho, não que o seu trabalho não seja importante, pelo contrário, seu trabalho é extremamente importante, mas se você faz apenas isso, a vida inteira você vai fazer apenas isso, e uma hora essa fonte pode secar, porque o mercado ele vai mudando, o futuro está chegando, e se você não se atualizar, você apenas está fazendo o seu trabalho básico, arroz com feijão que estou te pedindo, uma hora essa fonte vai secar, a maré vai subir, você vai estar lá, você não aprendeu a nadar nas novas águas, entende? Ficou bem claro? Então, eu queria fazer esse vídeo meio que como um alerta, e assim, se você quiser se especializar, nós temos curso de atendimento ao público, curso de instrutor, curso de monitoramento, curso de supervisor, várias especialidades, estão aqui em instrutorlios.com, eu vou deixar o link na descrição, o link vai estar, letra da descrição, aqui na descrição está o nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de Telegram, nosso grupo de Facebook, para você se tornar membro do canal, o nosso site, nossos cursos online, e eu vou deixar também o link dos cursos no comentário fixado, beleza? Vou ficando por aqui, sua vida é sua prioridade, falou, fui, desculpe o vídeo longo.